o que será que chegou aí galera aí galera coifa do nosso fusca da imp de silicone galera top demais ela tem de cores né a gente sempre é só preta preta aí tinha cor então jogou amarelo aí não tinha vez mas tinha azul vermelho amarelo tivesse verde pegava da cor do carro não tinha escolher amarelo top demais silicone galera essa aqui é top de verdade em as duas coisas fazia aí beleza não tá indo pra trocar aí e aí vai ser top demais mas tem mais alguma coisa aí ó o que que será isso aí galera a cestinha galera porta treco cestinha do túnel do fusca se coloca ali no túnel top demais botar uma aguinha né tá chegando o verão aí mês que vem setembro primavera verão e botar garrafinha de água ali vambora e aí galera eu pensava que ele era bem menor mas poxa grande aí palmo e show de bola top demais que merece e aí galera botei aqui eu coloquei ela ficou bem bem assim solta sabe aí eu tirei aí deu um grau aqui ó né nessa base dela fechei um pouco entendeu na mão mesmo ferrinha grosso mas dá com bastante força deu fechei fechei mais um pouco para ela ficar mais apertadinha entrou mais apertada aí agora ela travou agora ficou afirmando que ela não vem e nem parafuso não entendeu legal top demais vamos estrear já bota um biscoito aí botar água e vamos que vamos deixa seu like aí galera acabamos de colocar a coifa aqui da em top demais um amarela já que tinha de cor lá a gente escolheu né botamos aí entendeu agora vai colocar completa o óleo da caixa né esse óleo que eu coloquei ano passado tá novo agora você vai completar um pouquinho que falta mesmo né vazou aí entendeu e aí é top demais beleza é isso aí show de bola então é isso aí galera coifa tá aí no lugar da emp de silicone na cor amarela e é isso é isso aí e aí é top demais e aí e aí e aí e bem grande dono bem bujuda né bem largona e bom galera gostou lá que colocou ela e fala por essa coisa boa mesmo de silicone que bom que Deus abençoe que dura e muito né top demais e aí galera e aí galera isso aqui é outro aqui do outro lado aqui show de bola tá registrado aí pra vocês o valor galera dessa coifa foi 153 reais 153 reais beleza preço foi bom por ser de silicone vamos dar pina aí no nosso Fusca 76 galera top demais a gente e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí Quatro pinos aqui na frente Tá cheia, tava com... Olha pra caramba, graxa pra caramba, né? Não, tá ganhando, graxa amarela Saiu a velha, né? É É Rapidinho Galera, a máquina é top demais Galera é fera Galera, cavalinho aí na geral Salve, meu amigo Amadeu Aí é top demais Relembrando aí, né, Amadeu? Tempo bom Aí, ó Geralzona, depois vai dar pino Aí é top demais Show de bola Galera, aqui é fera, né? Arrebenta Só nos trabalhos Vambora pro test drive Top demais Poxa Outra parada, hein? Show de bola Galera, acredite se quiser R$20,00 pra dar pino R$20,00 Não deu nem pra filmar Não deu nem pra filmar Em um minuto e meio Foi filmar e já tinha dado Rapidão, né? Aquela máquina, ela joga com força Show de bola Show de bola, galera Top demais Top demais Aí é top Ficou filé É isso aí, galera Fechando mais um vídeozão aí Deu uma limpada aqui No piscinho A noite já caiu aí Vocês viram aí Tratou uma coifa aí Ficou top demais Deixa seu like Compartilha nossos vídeos aí Dá aquela força aí E até o próximo vídeozão, galera Valeu